Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos iniciando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, hoje é o primeiro dia da semana que você possa ter uma semana cheia de realizações 19 de julho de 2021. A partir de agora você vai participar aqui junto comigo, se você tiver qualquer problema aí na sua rua, no seu bairro, ouviu aí um flagrante, entra em contato, filma aí, faz uma filmagem, tire uma foto, envia que é para a nossa redação, que é o 997-824426, você envia aqui para a redação do Jornal da TV SB Notícias e vai nos ajudar a fazer aqui o programa, tá bom? Fique à vontade para você interagir aqui junto conosco. E você também vai compartilhar aqui o nosso programa, vai se inscrever aqui, ó, clique no sininho, isso, selecione aí todas, clique no gostei e fique à vontade para que a gente possa estar interagindo aqui com o canal da TV SB Notícias, o canal que mais cresce no Brasil e no mundo. É, minha gente, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Quero agradecer aqui a você que está sempre fazendo aí os comentários aqui no nosso jornal, tá? Olha, a Polícia Militar fez uma ação na tarde de sábado na cidade americana, veja bem, o crime de estelionato, rapaz, foi lá fazer algumas compras no centro de americana, numa loja de eletro, é, eletrônicos móveis, né? Denominada Casas Bahia e aí, é, este rapaz, ele tentou fazer algumas compras, né? Mas com nome falso, documento falso. Foi sábado à tarde, ele, ele foi acusado, inclusive, como eu disse, de tentativa de estelionato e uso de documento falso. Foi por volta das 15h às 3h da tarde, rua Fernando de Camargo. A Polícia Militar foi acionada porque o funcionário lá, ele desconfiou, né? Desconfiou deste homem, né? Houve ali uma, uma discussão, né? E aí, a polícia compareceu ao local e, veja só, depois de uma vistoria no carro deste suspeito, veja o que foi encontrado, né? No carro dele, olha, teve, é, 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 impressora, é, conjunto de panelas, né? E ele disse que, é, teria, é, feito, né? Comprado, adquirido este documento e acabou confessando, né? Não tinha para onde fugir. Lá na 25 de março. Pois é, ele disse que teria, pego esse, esse documento, lá na 25 de março. O nome aqui do, do rapaz era Roberto Mendes, é isso? Roberto Mendes era o nome, é, que constava lá no documento, só que não era ele, não era o próprio. E aí, ele foi parar na cadeia, na delegacia e agora está à disposição da justiça. Olha, teve um acidente gravíssimo e fatal aqui na nossa região, foi na rodovia Washington, Luiz, onde envolveu, é, um ônibus, um capotamento deste ônibus, foi na tarde de ontem. KM 185, Rio de Janeiro, três mortes, nove passageiros em estado grave, vinte e cinco com ferimentos leves, no total, quarenta vítimas. Polícia Militar Rodoviária foi que atendeu a ocorrência por volta do meio de meia. Veja aí, o veículo ficou com as rodas para cima, é da empresa de ônibus e de turismo, Halley Limitada. Como eu disse, foi no KM 185, no sentido interior. É, o ônibus foi tentar fazer uma curva leve à direita, só que perdeu o controle, saiu da rodovia para o quenteiro lateral e veio a capotar e caiu de uma ribanceira. Veja aí, né? É, infelizmente, três vítimas, três pessoas que morreram na hora e fora, né? As pessoas, as vítimas que ficaram ali com ferimentos graves e leves. O que foi apurado, como eu disse, praticamente quarenta passageiros que fazia, né? O trajeto que saía, né? Eles saíram aqui de São Paulo para destino lá do Pará. Então, nós tivemos esse acidente que envolveu aí toda a repercussão em toda a nossa região e o perigo, né? Das estradas aqui, das rodovias da RMC, da região metropolitana de Campinas, também da região metropolitana de Piracicaba. Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste. Nós tivemos ontem um flagrante de tentativa de furto. Aliás, nós vimos cobrando aqui as autoridades, as forças de segurança, para que fizesse mais segurança, aquela segurança ostensiva ali no Reserva Centenária. É um bairro que está sendo construído agora e os futuros moradores estão lá com as obras. Só que o que vinha acontecendo? Ocorrendo, né? Ladrões aproveitam a noite para roubarem, furtarem ali ferramentas das obras. E ontem, a polícia militar, na ronda ostensiva, acabou prendendo aí três pessoas por tentativa de furto. Veja aí, eles estavam neste veículo. Olha aí, já tinha até carregado já os equipamentos, né? Olha aí, tem até o equipamento de fazer massa, né? Olha aí, ó, né? Veja aí, várias outras ferramentas ali. E foram apreendidas aí, duas pessoas foram presas ontem à tarde, por volta das três horas, né? Tá aí, a polícia militar foi que atendeu a essa ocorrência. E é o que a gente vem pedindo sempre aqui no Jornal da TV SB Notícias, para que tanta guarda municipal como a polícia militar aqui de Santa Bárbara do Oeste possam fazer varreduras aí, essas rondas ostensivas, nessas construções, nesses novos bairros que estão sendo implantados aqui na nossa cidade. Parabéns aí para a polícia militar, tá aí? Um jovem de 24 anos morreu no sábado, foi num acidente de moto. Desta vez, foi na cidade de Hortolândia. E sofreu uma queda de acidente de trânsito na rodovia. Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-101. A ocorrência foi registrada no KM-13, ao menos aí na pista sentido interior, aqui para Montemor. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, 10h10 da noite, Guilherme Pires conduzia sua moto com placas de Campinas, perdeu o controle de direção e acabou batendo aí contra uma defensa metálica. E ele foi lançado, projetado a alguns metros de distância e caiu no canteiro central da pista. Com o impacto, o rapaz foi socorrido, mas ele não resistiu e veio a óbito à noite, por volta das 10h45. A polícia técnico-científica foi acionada para os trabalhos de perícia. O carro, inclusive da batida, foi removido e o rapaz socorrido pelo corpo de bombeiros, como diz, e levado para o Instituto Médico Legal, IML. Não resistiu, lamentavelmente, esse jovem de praticamente 24 anos. Acidente esse que ocorreu na cidade de Hortolândia. As rodovias, as estradas, a gente pede muita atenção aí para as pessoas, para os condutores, tanto de motos como de veículos de passeio. Muita atenção à noite, durante o dia. A atenção tem que ser redobrada, né? Porque você pegar a direção e sair numa rodovia não é fácil. Tem que ter muita atenção mesmo, porque é a sua vida e a vida também de outras pessoas. E, lamentavelmente, esse rapaz aí, lá na cidade de Hortolândia, não resistiu. Olha, eu quero agradecer aqui a você que nos acompanha. Valeu, minha gente! Valeu, meu povo! É o povo falando aqui no Jornal da TV SB Notícias. Ô, Nilson, um abraço para você, José Neves dos Santos. Falta d'água lá no Jardim Europa, na parte alta. Atenção, Dai, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara. Olha aí, ó, tem falta d'água lá nos altos do Jardim Europa, na parte de cima lá. Olha, atenção! A região ali da Rua Espanha, Rua Itália, Rua Portugal. Vamos verificar essa situação aí, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara. Sandra Carucci, bom dia, Nilson Araújo. E as queimadas, né? Grandes queimadas que continuam, né? E é isso aí. A gente tem que pedir aqui conscientização das pessoas para que não ateiam fogo aí nas matas, né? As margens das rodovias, até dentro aqui da cidade também. Nós tivemos aí, nesse final de semana, um número muito grande de queimadas. Muita responsabilidade e consciência, meu povo. E fiscalização também por parte aí dos setores competentes aí do nosso município, sem sombra de dúvidas, né? Força-tarefa, tanto por parte da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. E essas forças de segurança, elas têm que trabalhar juntos aí para tentar diminuir essas queimadas que, por sinal, estão muito secos em uma estação como essa de inverno. O tempo muito seco, muita gente com problemas respiratórios e ainda tem gente que ateia fogo, né? É lamentável. Cristina Juliano, um abraço para você. Está falando assim, que coisa, hein? Como é que pode, né? Se as pessoas colocarem fogo na cana, é difícil, hein? Olha aí, problemas de pulmão, pessoas... Como que eu disse? Problemas respiratórios, né? Ou vamos acordar, minha gente? Diz aí a Cristina Juliano. A Cláudia Nazato também, a Sandra relatando aqui, né? Novamente, queimadas em terrenos também. Os donos de terrenos têm que fazer a sua manutenção, fazer ali roçar o mato para que ninguém possa atear fogo. Trabalhar pela prevenção aqui na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste. Bom, Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui, mas se Deus quiser a gente volta amanhã. E se você tiver alguma denúncia, imagens aí, envia aqui para o jornal, para a central de jornalismo do Jornal da TV SB Notícias. O número está aqui aparecendo na sua tela. Agradeço seu carinho e uma ótima semana a todos. Mexão com você, mexão comigo. Tchau, pessoal!